Hello Motherfuckers E aí galera, beleza? Rf107 Aí ó, vamos ver quantos que ele mata algum bicho aqui Olha Na hora os bichos batem forte, hein cara Ah, 87 mil Puro PVP, hein Até o Penta aqui é PVP, galera Nem Punishodou, tá vendo? Isso aqui é o Rf, hein galera Vamos lá, só não posso morrer pra perder zen Vai, mata, mata Uh Se tivesse um Punish ainda, rapaz, eu passei em 7 aqui De buenas É isso aí galera, tô voltando aos poucos Preciso de Um 7 Um Penta bom que isso aqui é mais 9 É, 777 Essa bosta Preciso de um Zertel melhor Preciso de uma capa level 4 novamente Pessoal perguntando Por que que eu não... Ah, por que que você não faz mais vídeo? Tava desanimado galera Dei um tempo, não morri de quase 2 meses Voltei Fui no CS ontem Morri pra caralho Os cara Os cara tão tudo mito É tudo hit kill GL bate em você, acaba com a tua AG Você fica sem a AG Você fica sem a AG Muito noob Muito noob deve morrer aqui só com o sopro dos bichos Aí fala Pô esse filha da puta aí Vem pra cá 107 mata os bichos É galera É assim que é É assim que é A diferença de um charmax Bem distribuído Ó 107 Lógico Com os buff 12k e 200hp Essa É a lógica da RF Pena que não tem tanto reflect quanto antes Antes tinha muito mais reflect Dando uma volta por aqui Ó Que lugar legal hein Esse mapa é muito da hora Gosto de zoar A galera quando me vê na agência ali As vezes manda mensagem Manda Os e-mail dentro do jogo Muito legal isso galera Esse daí que me motivou a voltar a jogar A fazer vídeos aí Ah mas passa tua triple vp Não passo Triple vp não passo Seja esperto Analise aí os danos Quantidade de HP E aí vocês vão ter uma noção De como fazer Tem uns caras aí que faz uns RF E não vê o meu vídeo lá cara Não é que é o melhor vídeo Do melhor RF não É porque é uma fórmula genérica Serve pra qualquer RF cara Que eu vou ter que cuidar na pote Então eu não vou conseguir sobreviver Ah morreu Filha da puta Aqui é um hotspot também né Ai morri cara Perdi zen pra cacete Ah tô sem o meu dinorante Por isso que eu morri Segredo hein galera Dinorante Olha lá ó Increase damage 15% E ele absorve 10% de damage Certo? Certo Show de bola Porém o meu tem ali ó Absorve 5% adicional de damage Ou seja só o dinorante Ele aumenta 15% de damage E absorve 15% de damage galera É por isso que eu tenho pontos Lá na tri de 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 poder manter os De poder manter os Os pets Entendeu? Tipo por exemplo No CS eu devo usar uns 4 de dinorante Então você já vai com 4 de dinorante Lá você porra Você joga Com 15% de damage a mais E 15% de absorve Lógico eu sempre compro Ó já vai aumentar mais um pouco O damage agora Já comecei a levar menos porrada Lembrando que eu tô aqui com Tenta PVP E tudo mais Né Meu Agora eu vou ter que Eu não tenho mais os itens que eu tinha Porque eu vendi Meu foco agora Ó 100 mil cara 200k de W damage Meu foco agora é Arrumar um set bom E Pra poder aguentar mais porrada nos eventos Porque infelizmente eu não tô conseguindo Aguentar muita porrada nos eventos galera É muito char A nossa guild que é no Mercy Tem poucos players PVP Então Não tá conseguindo ficar tão competitiva Quanto as outras guilds aí E eu quero fazer esses vídeos assim com o intuito de recrutar Players PVP Entendeu? Level alto mesmo Pra ver se a gente consegue melhorar aí Contra as Meridians da vida Aqui tem muito player Um player lá tem um char de cada classe Level max Então fica difícil entendeu? Então Fica bem difícil Deixa eu ver cara Se eu consigo sobreviver aqui Se eu consigo sobreviver aqui sem penta Porque essa bosta aqui não tem PVP mesmo Vamos lá Vamos ver se eu consigo matar algum bicho sem penta aqui Vamos lá filha da puta É Ficou mais difícil pra matar hein Apesar do dano elemental Apesar do dano elemental não mostrar entrando ali cara Ficou mais difícil Tem uns cara que perguntar Por que que os seus genes é assim cara Bonitinho Porque galera Quando você chega no 10 mil pra frente Começa a mudar E aí todo mês eles resetam o ranking de genes E deixa ele em 9999 Como eu já tinha 10 mil Eu não perco Fico no 9999 Então qualquer evento que eu vá Um amigo meu foi pra mim sábado no arca Ele foi lá e fez 149 pontos Já evoluiu Tô em 5º do ranking da genes lá entendeu Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês no site O site tá aberto? Tá aberto Vamos vir aqui Ranking Comunidade mu ranks Vamos voltar aqui Vê se tem ainda da genes né Porque antes Antes tinha Ó galera Sem penta hein Esse CRF aqui dá orgulho demais Vamos ver se a gente consegue Vem aqui Gens ranking Aqui ó Vamos ver se tá atualizado né Alphahang Teoricamente eu estaria aqui ó Mas é como ele Ele para no 999999999 É Tá errado Eu tinha que tá aparecendo aqui Mas Ah não Do Purian Tem que ser no Venet Vamos ver Ó lá ó 5º lugar Tá vendo? Ah eu morri filha da puta Alguém me matou Vou perder mais zen Nossa perdi zen pra caralha Então pra vocês verem como é que funciona Tem que ir no lugar do ranking O que que ganha? Não ganha Nada Olha só isso aqui mano Uma muse elf Conseguiu fazer 1400 pontos Aqui 854 Porra Fez bastante de boa Mas uma muse elf Fazer mil Um mil e quatro pontos Cara Ai caralho hein Ó O cara aqui fez 499 Os arginis fez 299 E eu fiz um 49 Aqui vocês conseguem perceber o quão bosta foi o arca passado Ou seja Matou muito E o resto não matou nada Beleza? Mas o cara que jogou no meu char Ele disse que entrou no arca Daí saiu de volta Pra poder pegar alguns itens Então deve ter sido por isso Mas é isso galera Tá aqui o RF Só bate papo mesmo pra vocês Dando uma atualizada Colocando os vídeos novos no canal Não Eu não gosto de De falar sobre trip e vp do meu char Tá O pessoal as vezes Fica meio puto porra Mas Não galera Infelizmente eu já gastei muito dinheiro Pra Muito dinheiro Pra poder Chegar aqui nesse Nessa Nessa tri Nessa build pvp Pra entregar assim de bandeja Não dá galera Nem cara da guild mesmo Impedir As vezes eu não passo Porque Não rola Daí uma hora eu vou Pegar e mostrar pra vocês Eu vou ver se eu consigo pausar Deixa eu ver se eu consigo pausar Deixa eu voltar pra não morrer né Vou pausar Deixa eu ver aqui Onde que pausa Aqui pausa É aqui pausa Vou logar no site Pra mostrar pra vocês Pronto galera Voltei Ó Loguei agora Dá um bizu aqui Olha a quantidade de vezes que eu já resetei Tudo isso aqui Resete da newtree galera Normalmente quando reseta a newtree Reseta a tri antiga Reseta os pontos A build Fazendo teste Ó Duas em junho Duas em julho Outubro Deixa eu ver Duas Janeiro duas Fevereiro uma Março uma Abril duas Não Uma duas três quatro Quatro reset em abril E uma em maio Então Total de 15 Só vocês virem aqui ó Fazer as contas Querem ver Não Não porra não Isso eu quero ver não Aqui ó 15 reset tri Premium Cadê Aqui 1290 1290 O problema O problema é o seguinte Para você resetar Eu fiz todos os testes Várias vezes Dois mil pontos Dois mil pontos Lá Para você resetar dois mil pontos São vinte frutas Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Molto Caralho Não Vinte vezes Especial Dez frutas Dez fruta Galera Dez vezes de Wcoin eu gastei 76k de Wcoin cara é absurdo isso lembrando que a cada 10k são 300 reais certo 300 reais 10k então vamos por 7 vezes 300 vamos redondar 2.100 reais em reset 3 2.100 reais aí você acha justo eu chegar aqui e mostrar minha build pvp para vocês galera infelizmente posso estar sendo hipócrita egoísta mas não não mostra 3 pvp build pvp porra nenhuma tá pvm eu mostrei para a galera ali é enfim tá lá também gastei muita grana para chegar naquele nível joguei muito o mu legend mu test também para poder fazer as builds só que assim cara não adianta não bate você pode fazer lá que não bate com a realidade do global é diferente as fórmulas que eles usam lá é diferente eu mesmo já fui GM de alguns mu privados já e a gente tentava equilibrar as classes a gente mudava os status então quem garante que eles não mudam lá também porque não bate mas então é isso um vídeo basicamente chorando aí as pitangas que eu vendi meus itens top e é isso galera a gente vai mais conversando nas próximas agora conforme eu vou evoluir a minha evolução de itens aí vou postando para vocês o próximo arca eu quero eu mesmo jogar e gravar esse sábado tive um compromisso no meu trabalho onde ficar até mais tarde eu não trabalho normalmente no final de semana mas é isso eu vejo que tem muita gente que visualiza vídeo mas não inscrito se você visualiza o vídeo aí se inscreve no canal compartilha curte eu vou estar postando mais vídeos no canal quem sabe algum dia eu não tenho retorno disso tem que ter mil inscritos pessoal 1k de inscritos para você começar a ganhar tipo um dólar por vídeo dependendo da quantidade de visualização e like então eu faço isso puramente por esporte mesmo porque eu gosto para se distrair porque não vale a pena não beleza e esse foi só mais um bate papo desculpa que eu tô comendo aqui e é isso quem quiser conversar comigo manda mensagem para mim lá nesse nick aqui dentro do jogo eu jogo no server alphaheim se quiser jogar na minha guilde não é minha né a guilde que eu participo no merce é a guilde de pvp só level max e aí tem as alianças aqui que a guilde do nosso char secundário falange deu ar porque é a fusão dessas duas que virou essa beleza galera é isso daí bom final de semana todos para quem tiver vendo esse vídeo no final de semana a hoje dia 9 de junho e um abraço até mais